Ao lado do médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, o presidente Jair Bolsonaro concedeu nesta quarta-feira uma entrevista coletiva no hospital Vila Nova Estar em São Paulo. O presidente, que já teve auto-hospitalar, agradeceu pela atenção de Macedo. Ainda durante a coletiva, Bolsonaro falou sobre o atentado que o sofreu em 2018 e afirmou que querem politizar uma tentativa de homicídio quando colocam em xeque a veracidade da facada que sofreu. Bolsonaro frisou que não está usando seu estado de saúde para fins políticos. Ele também negou que esteja se vitimizando. Dois policiais militares do Distrito Federal acompanhavam a movimentação na saída de uma balada quando decidiram abandonar o patrulhamento para trocar beijos com mulheres. O caso ocorreu na madrugada do último dia 31. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal Metrópolis mostram que os PMs fardados chegaram a deixar o local de patrulha para buscar um lugar mais reservado para a troca de carícias que durou quase 20 minutos. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal disse que está apurando a situação e que vai instaurar um processo legal contra os policiais que praticaram a irregularidade. Priscila Alcântara voltará à TV como apresentadora da Rede Globo. Ela mostrará os bastidores do programa The Masked Singer Brasil que tem estreia marcada para o próximo dia 23. O anúncio sobre a contratação da cantora aconteceu nesta quarta-feira durante o encontro com Fátima Bernardes. A cantora já foi campeã de uma edição da atração. Um vídeo com declarações de Priscila sobre seu retorno à TV foi compartilhado nas redes sociais da Globo. Ivete Sangalo continua como apresentadora principal do programa que deverá ser exibido aos domingos. O pastor Márcio Poncio afirmou nesta terça-feira que a internação de sua ex-esposa Simone Poncio em uma clínica psiquiátrica do Rio de Janeiro se deve a um tratamento para a retirada de antidepressivos usados em excesso. Na publicação, Márcio Poncio afirma que a família está apoiando a matriarca e faz uma reflexão bíblica sobre as adversidades da vida. O casal está separado desde setembro de 2021. O pastor garante ainda estar confiante que superarão essa fase de doença. O ex-apresentador Cid Moreira usou as redes sociais para contar que está com problemas nos rins e, por isso, está passando por sessões de diálise. Cid descobriu o problema há um ano durante exames de rotina. A esposa dele, Fátima Sampaio, destacou ainda que existe diferença entre hemodiálise e diálise. Ela explicou que o tratamento do marido está sendo feito em casa e que ela fez um curso para aprender a mexer na máquina. Fátima afirmou que está tudo bem e que Cid tem uma vida normal.